Bom dia galera! Começa o ponto de agora, tô acordando bem cedo, tomou um café da manhã bem rapidão hoje Já dá aquele corridão, vamos pra terceira corrida aí, vamos ver como é que vai ser meu desempenho Quatro dias de dieta já, com certeza já me deu um condicionamento físico muito melhor pra poder fazer as coisas Mas a aptidão física, a aptidão mental, e pra você definir uma rotina são 21 dias pra esse estilo, um estilo de vida então Ainda provavelmente vou sofrer várias abstinências nessa dieta, mas o lance é seguir sim, seguir firme, bora bater essa meta família Nosso café da manhã do quinto dia é esse aqui ó, granola com castanha, aveia, suco detox de pepino, chá verde e couve Como eu disse, esse é um café da manhã bem prático, rapidão e bem energético né, então comer esse rango aqui e partir uma corrida É nóis, bora bater essa meta Bora bora galera, já tomei meu café da manhã, porra passou muito rápido Quando você tá começando a fazer uma coisa assim, que geralmente o resultado é a longo prazo Se a pessoa não for muito controlada, ela sente muita ansiedade Mas a dica que eu dou é tipo, insista, depois que você consegue realizar um, dois dias Você se sente muito mais motivado a continuar, entendeu? E se você se forçar isso, em 21 dias você estabelece uma rotina, consegue estabilizar suas coisas mais fáceis, sacou? E a gente só tem duas coisas pra fazer, cara, a matemática é bem básica pra você conseguir uma coisa Ou você dá um jeito ou você dá uma desculpa Porque pra fazer as coisas todo não tem um jeito, posso ser que não seja tão fácil Mas tem como adaptar, se você não tem dinheiro pra comprar tal coisa Você pode comprar uma mais barata, uma versão mais simples Se você não tem uma dieta muito complexa pra comer, você pode começar pelo básico Ou inventar uma desculpa e não fazer nada né, como a maioria das pessoas fazem pra procrastinar tudo É isso, acompanha aí meu dia, tamo no meio da semana Terça-feira, tamo quase aí fechando uma semana de rotina, de vídeo E agora eu vou sair pra dar uma corrida, vou estar mostrando meus alongamentos E tem muito treino, muita coisa pra fazer hoje Vou estar mostrando aí todo meu clima alimentar, como sempre E é isso, segue nós e vamos bater essa meta, família E é isso, segue nós e vamos bater Bora, bora que agora vai começar Corpo alongado, agora é guerra galera Bora bater a meta da última corrida, a última corrida foi 5km Vou correr 6km hoje, começou Me acompanha aí que eu vou estar mostrando aí o progresso da corrida E até mais galera, bora bater essa meta Salve família, corridinha finalizada Quase arreguei pra bater o 6km porque o final do percurso tinha um pouco de subida Meu joelho começou a dar uma apontada, mas o resultado foi bom, tô todo suado Terceira corrida e eu sempre tô conseguindo chegar um pouco mais longe A primeira teve 4, a segunda 5, hoje 6 Eu não sei se na próxima corrida eu vou conseguir aumentar uma média muito maior Tipo 7km, mas eu vou tentar fazer um pouco mais do que eu consegui hoje Assim que vai evoluindo galera, aumentando um pouquinho de cada vez você chegar longe São 7 da manhã ainda, essa corridinha aqui foi só pra aquecer mesmo É aquela suada básica, agora eu vou descansar um pouco Vou fazer meu lanche 10 horas e vou pro meu tempo de Muay Thai Depois eu finalizo com a musculação e o resto do dia é só comida, só rango Aí eu vou estar mostrando pra vocês todo o procedimento Vamos bater essa meta galera, é nóis Lanche do quinto dia, antes do meu treino de Muay Thai vai ser só Uma vitamina de banana, com mamão, pouquinho de aveia Dentro da água já tem dois scoops de whey E esses grãozinhos aqui ó, que eu já falei no primeiro dia Linhaça com quinoa, com chia, com amarão Vou jogar o mamão E só bater e ser feliz agora Agora eu segui pro treino E depois de Muay Thai eu vou descer pra academia Vou estar mostrando o treino pra vocês, é nóis Região atrasada pro treino, mas bora, bora Se tá a tomar alguma coisa aí, bora bater essa meta E aí galera, esse aí foi meu treino de sparring né Eu falei que era treino de Muay Thai, mas na verdade toda terça e quinta de manhã eu faço treino de sparring Só que eu tinha esquecido, mas aí fui lá, saí no palco dos coleguinhas Tô até de boa, não saí tão tão machucado Foi um treino mais soltinho E agora eu vou começar aqui minha puxação de ferro E vou estar mostrando aí pra vocês meu treino de bíceps e tríceps Porque eu vou estar repetindo o treino que já passou no primeiro dia Mas vou estar tentando aumentar um pouquinho a carga e vou estar mostrando aí pra vocês E aí galera, esse aí foi o treino de musculação de hoje Tomando aqui meu Whey com creatina Por hoje eu não vou ter mais treino, agora é só descanso né Porque eu já fiz três treinos hoje, não deu nem meio dia ainda Mas vou estar mostrando pra vocês aí todo o... Tando alimentado o restante do dia, é nóis Uma coisa que eu esqueci de falar foi que eu aumentei um pouco a carga dos exercícios lá na academia E alguns que eu aumentei a carga que eu tive dificuldade pra fazer Eu diminui o número de repetições, mas deu tudo certo Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí quando eu estiver mudando os exercícios de musculação Vou estar explicando pra vocês por que, o objetivo do tipo de treino e etc Segue o almoço aí do quinto dia Temos aqui peito de frango, bem pouquinho dessa vez Brócolis, cenoura e essa parada amarela no prato inteiro é caldo de abóbora Não vou treinar mais hoje, a partir de agora é só compartilhar com vocês os rangos que eu vou comer Uma dica muito boa é mastigar o máximo que você puder os alimentos Isso ajuda no processo de digestão, porque você produz enzimas na saliva Essas enzimas, elas ajudam a quebrar os alimentos no processo de digestão E você absorver melhor e mais rápido os nutrientes Você meio que cria um placebo de saciedade no seu organismo Então quanto mais você mastiga, você fica mais saciado Porque sente menos fome, né? Segue um enchinho da tarde do quinto dia Castanha do Pará com laranja, só de boa Muito suavinho Geralmente os lanches, entre as revisões principais, eles são menos calóricos, né? Mas você tem que tentar comer bem Não é comer pouco Comi uma fruta e uma castanha Tá bom, então é um ótimo lanche E sempre tentar comer pelo menos três frutas por dia Hoje já comi banana, mamão, laranja E agora já fechei as três, né? Fora isso tudo, beba muita água Janta do quinto dia tá aí, ó Caldo de abóbora com chuchu Frango desfiado Dois ovos comestidos Só pra dar aquele grau na proteína Basicuzão, bem nutritivo Pra fechar o dia legal Até amanhã, galera Vamos bater essa meta